Olha o golpe sendo dado em Bolsonaro aí, olha só, o pessoal tá dizendo aqui que o STF quer jogar a escolha de ministros para o próximo presidente, vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por a barba do Peter que manda no canal, obrigado aí a quem sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa essa notícia, isso aqui é um golpe mesmo, mas enfim, o que acontece? Ano que vem Bolsonaro vai ter direito de indicar um monte de juízes num monte de cortes superioras aí, e não achem que isso é pouca coisa não, tá? Por quê? Repara como o STF tá absurdamente aparelhado pela esquerda, aí agora eles até falam assim, olha só, não, a série de demonstrações de Jair Bolsonaro de que quer aparelhar o judiciário, ganha força, como se o PT não tivesse aparelhado o judiciário, não é como se o PT tivesse feito escolhas técnicas, escolhas assim, apenas pela capacidade jurídica, esse pessoal é muito canalha, cara, é muito cara, agora o Bolsonaro quer aparelhar o judiciário, porque vai escolher pessoas que são o perfil que ele foi votado, ele ganhou a eleição, a eleição era justamente pra isso, pra dar a ele o direito de indicar essas pessoas, aí nego fica nessa, não que, não, ele tá aparelhando o judiciário, e o PT tava fazendo o que? até parece que não tava aparelhando, olha os caras do Supremo que hoje tão ativamente defendendo a esquerda, é impressionante, o pessoal do Supremo tá ativamente defendendo a esquerda, é incrível mesmo, então, pois é, aí tão dizendo aqui, ó, não, a série de demonstrações de que Bolsonaro quer aparelhar o judiciário, fez ganhar força a campanha de alguns ministros do STF, ou, desculpa, do STJ, a gente tá falando aqui, não estamos falando do STF, o STF, Bolsonaro já indicou os dois, os dois já tomaram posse, e nesse mandato não vai ter mais ninguém no STF, a não ser que morra alguém, né, só no mandato que vem que vai ter mais dois, e, ah, só que tem outros tribunais, e é muito importante notar isso aí, são também tão importantes quanto o STF, no caso aqui, o STJ, que é a segunda corte mais importante do país, o Supremo Tribunal de Justiça, é, que é onde se julgam os recursos especiais, então, todo o processo no Brasil, você tem o processo normal, primeira e segunda instância, no final, se tiver alguma coisa, alegação de ilegalidade, de ir contra qualquer lei, você faz um recurso especial que vai pro STJ, aí o STJ julga aquilo ali, coisa e tal, e se tiver também uma inconstitucionalidade, ou seja, se também for contra a Constituição, você faz um recurso extraordinário, que é aquele que vai para o STF, assim que os... existem algumas ações que chegam direto no STF, mas assim que vai, a maior parte das ações chega ao STF, você tem a ação normal, ganhou ou perdeu em primeira instância, a parte que perdeu, ela recorre, vai para a segunda instância, isso ainda nos tribunais, ainda nos estados, aí, na segunda instância, perdeu também, aí o cara faz um recurso especial, que vai pro STJ, e dali faz um recurso extraordinário, vai pro STF. Então, o STJ é um órgão extremamente importante, é o segundo ali, é o vice-campeão ali dos tribunais, né, e o Bolsonaro tem o direito de indicar dois ministros lá. Aí, o que eles estão fazendo aqui? No STJ, é um pouco diferente do STF. O STF, o presidente indica quem ele quiser, não precisa ser nem advogado, mas tem que ser referendado pelo Senado, né? No STJ, é diferente. O STJ tem que entregar uma lista quádrupla com nome de desembargadores federais, ou seja, já não pode escolher qualquer pessoa, ele vai ter que escolher de um grupo de quatro que vão ser escolhidos pelo próprio tribunal que está lá hoje, né? E daí, mas de qualquer forma, ele pode escolher, ele pode escolher um dos quatro, daqueles quatro que está ali, ele pode escolher o que for mais favorável a ele, coisa e tal. E aí, o que eles estão querendo fazer agora é justamente, em tese, esse debate vai ser feito em fevereiro de 2022, está todo mundo em recesso agora, porque afinal, sabe como é que é, muito dura a vida de juiz, né? Trabalham pra caramba, é impressionante. E daí, o grupo defende levar pra 2023, ou seja, tentar demorar na criação dessa lista quádrupla, né? Ao invés de votar de uma vez, botar lá e votar, ficar enrolando pra isso chegar pro segundo turno, e aí no segundo turno, aí vai ser época de eleição, no segundo semestre, vai ser época de eleição, aí ninguém mais faz nada no Brasil, então pronto, ficou pra 2023, ficou para o próximo presidente, né? Olha só que coisa. Isso daqui é papo da esquerda, tá? A esquerda tá tentando fazer isso. A esquerda tá querendo fazer isso. Eles estão falando aqui no jornal justamente pra tentar fazer esse tipo de coisa, tentar jogar de alguma forma, tirar essa decisão de Bolsonaro. Mas pode ter certeza, a política como é que é, meu amigo? Tá cheio de candidato querendo essa vaga. A política já tá forte em cima disso daí. Ah, tem gente que quer esperar o próximo presidente? Tem. Mas, por outro lado, tem um monte de gente que quer ir de uma vez, ele quer resolver esse problema rápido. Então, eu não acredito que eles consigam fazer isso. Isso daqui é o pessoal da esquerda tentando jogar pra ver se convence os outros ministros. Não, tá fazendo... É, ele tá aparelhando o judiciário. Caramba, olha que coisa absurda, cara. A esquerda, como ela usa os termos que acusam os outros daquilo que eles fazem, cara. Eles aparelharam, de fato. Olha só a quantidade de ministro merda que tem no STF sem capacidade nenhuma de julgar, desobedecendo a Constituição pra cima e pra baixo. Ah, não, mas aquele ali não foi aparelhagem, não. Aqueles ali foram escolhidos tecnicamente. Ah, um Bolsonaro quer aparelhar. Olha que absurdo. O pessoal tá chorando muito justamente porque teve essa também, esse negócio de 75 desembargadores que ele vai nomear ano que vem, né. Também é uma prerrogativa dele. Também não pode escolher qualquer coisa. ele tem pessoas específicas, já tem umas listas que ele tem que escolher daquela lista, né. Não é qualquer pessoa que ele pode escolher. Inclusive, é um caso, aliás, que muita gente até brigou com um cara pra ele ter escolhido o Aras, que no final das contas se mostrou extremamente fiel a ele, mas ele escolheu o Aras de uma lista lá da PGR. Ele não podia... Ele não escolheu da lista porque a lista não é obrigatória no caso do PGR. Mas ele escolheu de algum dos subprocuradores que tinha lá, porque ele só podia escolher daquele grupo. Tinha gente querendo o Deltan Dallagnol, que não é procurador, ele não é subprocurador, ele não poderia ser escolhido. E ainda bem que não foi. Imagina se o Bolsonaro bota o Deltan Dallagnol lá. Olha a loucura que seria Deltan Dallagnol no MP como procurador-geral e Moro no STF. A tristeza que não seria esse negócio, né. Então, felizmente, não vingou esse troço. Só que Bolsonaro vai escolher agora 75 desembargadores ano que vem. Olha que maravilha. É lógico, como eu disse, ele não vai poder escolher qualquer pessoa e colocar lá. Ele tem limites de listas tríplices, listas quádruplas, ele tem algumas alternativas lá pra ele escolher. De qualquer forma, o pessoal tá preocupado com isso daí e, é lógico, ele vai escolher nomes aliados. Ô porra, todos os presidentes escolhem nomes aliados. Você acha do quê? Que o presidente chega lá, é, eu tenho que escolher um cara dessa lista. Vou escolher o meu inimigo. Vou botar o meu inimigo ali. É, realmente, vou pegar... Pô, é lógico que não, caramba. É lógico que ele vai escolher aliado. Todo presidente escolhe aliado. E aí eles estão colocando esse negócio como se o Bolsonaro tá aparelhando o judiciário, como se não fosse isso que todo presidente faz. Ele escolhe a pessoa mais próxima a ele. É evidente que é isso. É pra isso que ele é eleito. É uma das prerrogativas do papel dele ali, né. Bom sinal, sinal que tá doendo na esquerda. Não vai passar isso aqui não. Ele vai conseguir escolher os nomes. Fica tranquilo. Isso aqui, tem muita gente correndo atrás dessas indicações lá. Eles não vão conseguir segurar isso um ano não. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.